Que camisa que é escrita? Qual que você acha? Não tira mais do corpo, vó. Vovô, ó, eu tenho uma proposta. Pra você e pra vó. Tenho uma proposta. Mas não grita, não grita. Tá falando baixo. Mas tô falando baixo aí. Se o Brasil for campeão. Se o Brasil for campeão. Vocês dois. Vocês dão um beijinho? Nossa. Minha vida é campeão. Hã? Vocês prometem que dá um beijinho? Se o Brasil for campeão? Tá, se ele ganhar. Nenhum medo é coisar. Porque o Brasil não vai perder. Não, não pode falar. Não vai ganhar. Como não vai ganhar? A vó tá até comemorando já a vitória. Não vai ganhar? Ai, vó. O vó tá... O vó tá bem otimista, né? Não tem como com esses dois.